Hoje eu trarei para vocês o depoimento da Cláudia e do Marcelo, que utilizaram o Figuinar e tem um relato muito importante que vai tirar todas as suas dúvidas sobre este produto. Eu tenho visto muitas informações na internet que não são verdadeiras, por isso eu decidi trazer um depoimento de quem de fato utilizou o produto e vai passar toda a verdade para vocês. Além disso, eu tenho dois alertas extremamente importantes para estar te contando que vai evitar que você caia em golpes ou seja enganado aqui na internet. O primeiro aviso que eu tenho para te dar é que o Figuinar só é vendido no site oficial. Eu estou vendo muitas pessoas caindo em golpes e não quero que isso aconteça com você. Então, estarei deixando aqui na descrição e no primeiro comentário o link do site oficial do Figuinar para que chegue em sua casa certinho e você não tenha nenhum problema. Você sabia que mulher também tem gordura no fígado? Pois é, eu tive. Eu curei com o Figuinar. Se você também sofre desse problema, eu recomendo. Pessoal, eu estou passando aqui para deixar meu depoimento a respeito do Figuinar. Eu estava com uma barriga de chope e eu não conseguia perder. Descobri que eu estava com gordura no fígado. Depois de três meses de tratamento, minha barriga começou a voltar ao normal. Eu recomendo. É muito bom. Então, assim como a Cláudia e o Marcelo disseram, o que eu tenho para falar para você, que é o meu segundo alerta, é que o Figuinar funciona sim. Ele é um excelente composto para quem deseja tratar gordura no fígado. Só que para ele funcionar, você deve tomar certinho no mínimo por três meses, como recomenda o fabricante. Porque tem pessoas que têm o metabolismo mais rápido e pessoas que têm o metabolismo mais lento. Para que você tenha um maior aproveitamento do Figuinar, você precisa seguir as instruções corretamente. Além disso, você precisa tomar cuidado e comprar somente no site oficial, pois tem muita gente falsificando este produto. E como eu falei para você no começo do vídeo, estarei deixando aqui na descrição o link do site oficial do Figuinar para você fazer uma compra segura. Eu agradeço a sua atenção e espero que tenha te ajudado. Que você tenha um ótimo tratamento.